Música Você não sentiu, né, a questão da condição física, tudo beleza, correu, o tempo que foi necessário E hoje você se constitui uma boa opção para o treinador Se precisar de você, por mais tempo do que foi utilizado lá em ser atalhada A condição do Yery será suficiente para dar conta do recado? Eu estou bem fisicamente agora, eu senti para o meu estrelador, eu percebi isso também Mas é bom, mas hoje eu estou bem fisicamente, eu tenho que fazer tudo no meu dia a dia Fazer alguns treinamentos fora do campo também, mudar na cabelinha, fazer algumas coisas agora também Em graças a Deus eu estou bem fisicamente, se ele precisar de mim, eu estou na opção para ajudar ele, para ajudar para o futuro igual Bom, agora em Mossoró a história é diferente um pouquinho, para melhor É levando em conta que o campo de Serra Talhada é sofrível, né Para rolar a bola, para encaixar os contra-ataques, conseguir fazer o passe com precisão Vocês penaram um pouco, em Mossoró a condição é bem diferente, bem melhor, não? Gramado? É, Gramado aqui é bem melhor Eu canto lá, todo mundo, pelo menos canto lá E eu vou para a gente, eu vou para eles também E a gente conseguir fazer um bom jogo lá, mas eu não gosto de baixa cabeça de jogar no campo Agora vai ter um jogo importante aqui no domingo, porque a gente vai ficar focado E o time do Serra Talhada é boa equipe também E a gente vê o GT no jogo lá, é boa equipe A gente não vai ficar relaxado, mas a gente vai encontrar isso aqui no campo é bom A gente vai conseguir fazer um bom jogo lá, para levar essa vitória E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.